59 anos de casados, 6 filhos, netos e uma história, uma vida, bruscamente interrompida por causa da irresponsabilidade no trânsito. Mais uma. É muito triste, uma vida inteira, nós juntos trabalhando, sempre unidos, filho, tudo, a gente criou. Ele trabalhador sempre, sempre ali junto com a família, ajudando um lado e outro, muito trabalhador. Ele gostava de fazer todas as coisas dele, todo o povo que na rua estava sentindo muita falta dele. As imagens mostram o momento em que Alfredo Albino da Rosa é atingido pelo carro. O impacto foi muito forte. O seu Alfredo morava aqui na região do Itaipu há mais de 12 anos. Ele morava nessa rua aqui, descendo aqui alguns metros. Ele tinha ali, ele era gaúcho, tinha a tradição de todo dia, no final da tarde, ali por volta das 6, sentar com a esposa dele, 59 anos de casado. Ele ia completar 79 anos agora em dezembro. Ele sentava lá, tomava o chimarrão dele, ficava vendo o pessoal passar, cumprimentava os vizinhos, quem ia passando. Essa era ali a tradição, essa era a tradição dele. Ele veio de lá pra cá, atravessou aqui a rua e foi na pamonharia. Isso entre 6h30 e 7h da noite daquela sexta-feira, dia 20 de setembro. Foi na pamonharia, ele ia comprar pamonha, né, pra eles comerem em casa. E aí ele veio de lá pra cá, depois comprou, atravessou aqui. E como eu vou fazer agora, ele veio aqui perto do quebra-molas, ó o quebra-molas aqui. Ele veio perto do quebra-molas. E como os carros vêm, vinha um carro lá de baixo, igual aquele que tava vindo com o farol lá, ó. Tava mais pra lá ainda. Como os carros vêm e tem aqui o quebra-molas, que inclusive tem a placa somente aqui em cima do quebra-molas, que é a placa aqui, ó. Quando ele começa a atravessar a rua, uma mulher que vem igual a esses carros aqui, ó. Ela vinha conduzindo um Corsinha Classic. Ela, mesmo na subida, vem em alta velocidade e aqui neste ponto, ela atinge o Sr. Alfredo. A velocidade era alta, tanto que o quebra-molas não fez com que ela parasse ou reduzisse a velocidade como é esperado. Ela avançou muito rápido e ele foi atingido aqui e foi arremessado aqui, ó. Mais ou menos 15 metros adiante. Ele caiu aqui, o socorro chegou, só que infelizmente no sábado ele foi internado. Logo após o acidente, foi internado no Hugo, no Hospital de Urgências de Goiânia, mas no sábado ele não resistiu e morreu. A família diz que, apesar da mulher que cometeu esse atropelamento ter ficado aqui, ela providenciou que o carro fosse retirado. O carro foi retirado daqui logo após o acidente. Sumiram com o carro. Ela também teria relatado ali algumas informações ao pessoal do Corpo de Bombeiros, dizendo que não tinha CNH, que o carro não era dela, o carro estava em litígio, faz parte de um espólio de herança aí que está sendo disputado na justiça. O carro não é dela, estava em litígio. Ela tinha dado todas essas informações, só que essas informações simplesmente sumiram. Fora isso, a família cobra um posicionamento da polícia, porque já se passou aí quase um mês da morte do seu Alfredo e até agora nada. Até agora nenhuma investigação, até agora ninguém veio trazer informações do que está acontecendo. Claro, eles pedem justiça. Se ela tivesse vindo devagar e tivesse reduzido a velocidade para passar em cima do quebra-mola, eu acredito que tinha dado tempo dela frear ou o impacto não ia ser tão forte. E aí, assim que essa moça teve o acidente, o atropelamento, o que aconteceu depois? Ah, então, depois, aí, que nem eu te falei, veio a ambulância do SAMU e ela até, tipo assim, ela até tentou falar comigo, só que na hora eu estava tão nervosa que eu não prestei atenção, né? Aí, depois disso, aí eu não vi mais ela, não sei. A família pede respostas à polícia. Da polícia, no momento, eu não consegui, não veio viatura nenhuma, não consegui falar com ninguém da polícia. A moça do bombeiro só me auxiliou, que disse que agora é eles que fazem o boletim de ocorrência, não precisa ser chamado polícia mais a viatura no momento. Eles próprios tiveram que buscar informações sobre a mulher que atropelou o senhor Alfredo e descobriram algumas coisas. A mulher do bombeiro estava preenchendo a prancheta ali com os dados dela, ela falou para a mulher do bombeiro. A mulher pediu a habilitação dela, ela falou, eu não tenho carteira de motorista, esse carro não é meu, não está no meu nome e esse carro está em inventário. Então, ela não podia estar dirigindo, né? E a gente quer, claro que a vida não vai vindo e volta, né? Mas a gente quer justiça para ela, daqui a pouco não estar atropelando outras pessoas. A família pede uma investigação e justiça. Que essa mulher pague alguma coisa por o que ela fez, porque não é possível, daqui a uns dias ela faz para outros aí, ó. Como acontece várias vezes. Tchau, tchau.